Bom dia, gente! Tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui no nosso canal. E hoje vocês vão acompanhar o nosso dia. E eu acabei de acordar e vou fazer o café da manhã da Olivia. Eu tô atrasada porque agora são 9h30 da manhã e eu gosto que ela toma café geralmente 9h da manhã. Só que hoje eu tava muito cansada e decidi ficar na cama. Ela ainda tá na cama com o papai e logo, logo ela vai acordar. Então, eu vou fazer o café da manhã dela agora. Deixa eu pegar uma panela, porque eu gosto de fazer o mingau, que eu até mostrei pra vocês em um vídeo de introdução alimentar. Aqui eu já coloquei a água fervendo. Vou colocar na mamadeira, 180ml. Coloco aqui na panela e aqui eu vou pegar a fórmula dela. E eu coloco 6 colheres. Aqui eu coloquei os grãos e agora eu vou pegar frutinhas pra colocar aqui no meio. Deixa eu achar as frutinhas. Cadê? Aqui nós temos as frutinhas. Outra coisa que eu vou fazer agora é o nosso almoço também, porque como nós vamos no pediatra, nós vamos chegar à tarde. E bem na hora do almoço, então, eu vou deixar tudo pronto. Colocar essa panela aqui. Vou colocar um pouquinho de azeite. Agora eu vou colocar alho aqui nesse azeite. Adoro esse cheirinho de alho. Aqui em casa eu procuro usar aí desse arroz integral. Principalmente pra Olivia agora, que ela tá comendo. E aí eu já faço muito arroz que dá pra hoje, amanhã. E aqui eu tenho lentilhas de várias cores. Pra cozinhar junto com o arroz. Mais lentilhas. E aí, acordou, mamãe? Bom dia! O sol já nasceu lá na fazendinha. Aqui eu tenho batata doce congelada. Vou colocar no meio do arroz também. E aqui eu tô cortando a abobrinha verde pro almoço da Olivia. Eu corto assim, que dá pra ela comer com a mãozinha dela. Eu vou colocar as abobrinhas no saquinho pra congelar. Agora que o arroz já tá quase pronto, eu vou começar a preparar uma carne de panela. Também será pra Olivia. Ela começou a comer carne agora. Então, eu não vou colocar sal em nada. Não coloco sal no arroz, não coloco sal na carne. E aí a gente tá entrando nessa rotina saudável de comer sem sal também. Porque a Olivia não pode. Então a gente também não come. Ou coloca um pouquinho de sal depois separado pra gente. E a Olivia já tá aqui, né filha? Hoje é aniversário dela. Hoje a Olivia completa nove meses. E ela está num salto de desenvolvimento. Choramingando. A carne já tá quase boa pra eu acrescentar os legumes. Vou colocar cenoura. Já tá tudo picadinho, pronto, congelado. Aqui nós temos a abobrinha. A Olivia tava caindo de sono. Agora o Mix foi colocar ela na caminha. E eu tô aqui até agora mexendo com essa carne. Tô atrasada porque eu preciso tomar banho. Porque daqui a pouco é o pediatra da Olivia. Então deixa eu correr com essa carne. Agora eu vou colocar batata, cenoura e abobrinha. Até o alho poró eu congelo. Olha o que é alho poró. E eu tenho salsinha congelada. Estamos prontas. Acordou agora. Estamos atrasados. Temos cinco minutos pra chegar no pediatra. Não atrasado. E aqui. Vamos. Vamos. É mamãe. Você colocou um laço muito grande, mamãe. Mas deixa esse laço aí. Tá bonito. Paramos em frente um cemitério. Meu Deus. Lá na porta do consultar se tava lotado de carro. E aí olha isso, gente. O cemitério. Pra quem nunca viu um aqui na Holanda. E olha que lindo que tá aqui. As folhas caindo. Estamos no outono. E é muito bonito o outono aqui na Holanda. Vamos, vamos. Ali tem uma escola. Tem várias criancinhas brincando. Aqui é o poço de saúde que a gente sempre traz a Olivia. Essas bicicletas são das crianças da escola que colocam aqui. Oi. Mas vocês não tinham a frente. Naquela vez você esquece. Eu vou deixar lá logo. Oi. 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 Vamos ali em frente. Vamos lá. Vamos lá. Só. Ok, assim... Escairante! Ei! Ei, 27! Ele está um pouco chão, né? Se você pode tirar a mão aqui? Sim. 71,5. 1,5 aqui. 44! Ok, ok. Eu quero ver duas coisas. Tem duas coisas ao mesmo tempo? Sim. Ah, eu vou pegar a mão aqui. E se você pode tirar de mão de mão de mão? Oh, nele! Isso foi um pouco! Sim, sim. Most do tempo, ela gosta de tirar a mão de mão de mão de mão de mão. Vou lá, vou lá. Vou lá, vou lá. Vou lá. Vou lá. Vou lá, vou lá. Ou... Não tem um f*** bebê que ensinou. Ok. Você viu? Terminamos a consulta. A Olivia está indo muito bem. O desenvolvimento dela está para um bebê de 15 meses. A gente colocou ela no chão. A pediatra olhou tudo o que ela está fazendo. E a gente ficou impressionada. Ela falou que tudo o que ela faz é para um bebê de 15 meses. Precisaram a mamadeira dela, porque está na hora dela comer, né filha? Nossa próxima consulta será em dezembro e a vacina em janeiro. Então, está tudo ótimo. Tudo ótimo. Chegamos em casa. A Olivia já está confortável. Andando para todo lado, né filha? A porta ficou aberta. Mas o Mikos está tirando a nossa máquina de secar daqui. Porque a nossa máquina quebrou. E a minha sogra nos deu a dela. Então, ontem o Mikos foi buscar a máquina dela. E agora ele vai trocar. Uh, que bagunça. Christmas tree. Árvore de Natal. Quase chega na data da gente colocar a nossa árvore. Olivia! Meu Deus, Olivia está fugindo de casa. Filha! Meu amor! Você está fugindo de casa? Filha! Vem cá! Olha isso, Olivia está fugindo de casa. Aprendeu agora. Deixa ela conhecer a vizinhança dela. Não, não. Ei! Ei! Vem filha! O que que o Mikos está fazendo? Ah! Está limpando. Aqui é o quartinho da bagunça. Chegou a hora do almoço. Agora o papai vai colocar a Olivia na cadeirinha. Já preparei os pepinos dela. Para ela comer com a mãozinha. Aqui o pratinho de ventosa está firme na mesinha. Ei, Olivia! Olívia! Ei! Olha, ela já pega e coloca na boquinha. Olívia comendo o pepino. Está gostoso? Está gostoso, meu amor. Está dando para a mamãe? Dá o pepino para a mamãe. Obrigada. Obrigada, filha. Agora ela aprendeu a dar a comidinha para a gente. E aqui temos o papá. Que delícia! Agora nós estamos a caminho de Rufdorp e a Letícia está com a gente. Oi, Letícia! A Letícia já apareceu acho que umas duas vezes. Duas ou três vezes no canal. Passada. É, eu estava grávida. Ela veio para o chá da Olivia. E agora a gente vai passear em Rufdorp. Porque o Micos hoje está de folga. E a gente vai aproveitar o nosso dia. Opa! Oi mamãe! Opa! Opa! Chegamos em Rufdorp. Nós estamos aqui no centro. Vamos passear pelas lojas, né Letícia? Claro! E aqui eu sempre falo para vocês que eu gosto de vir. Porque tem todas as lojas em um único lugar. Então é super legal que você já tem tipo um shopping. E é muito raro aqui na Holanda. Não é muito comum ter shoppings. Aqui é um deles. Música Essa lojinha tem coisinhas para casa. Tudo bem baratinho. O que o pai está fazendo? Coitada da Olivia. E agora tem muitas coisas para Halloween. Encontramos uma sessão com coisinhas para bebês. Olha esses que legal de madeira. R$2,49. Gostei desse daqui. Aqui temos colheres. Olha tudo de bebê. Sessão completa. Vem vários paninhos de boca por 3 euros. Cinco paninhos coloridos. Cinco paninhos coloridos. Olha isso. Meias. Três pares de meias por R$2,49. Eu só não sei se é por algodão. Deixa eu ver. 78% algodão. Aqui roupinhas para bebês. Tudo de inverno para bebês. O Mico está dando uma olhada. Tcharam. Olivia agora vai mamar. Nunca tinha comido esse hot dog aqui da Rema. Vamos provar. Nós estamos aqui na loja Rema olhando coisas para bebê. Em choval. E eu tenho uma novidade que eu vou contar em breve para vocês. Eu não estou grávida. Mas... Né Letícia? Todo mundo achou, né? Não foi contar a novidade achando que ela estava grávida de novo. Mas eu não estou grávida. Mas é um projeto que eu tenho. Que eu quero compartilhar com vocês em breve. Só que eu vou fazer um vídeo específico. Só para contar essa novidade para vocês. Algumas pessoas lá do Instagram já estão sabendo. Mas eu não expliquei direitinho. Então está assim um pouco vago. Mas hoje eu estou olhando coisas para bebê. Para montar uma caixa de enxoval. E aí eu preciso de tudo. Exatamente tudo que eu comprei para a Olivia. Então eu vou comprar algumas coisas de bebê hoje aqui na Rema. Por exemplo, flanelas, toalhas. E a loja Rema para enxoval de bebê ela é super completa. Ela tem de tudo. Olha, tem banheiras, trocadores. Eu adoro esse modelo de bolsa da Rema. A minha é esse modelo, só que é outra cor. Cabe de tudo do bebê e custa 30 euros. Olha que gracinha os conjuntinhos para recém-nascido. As touquinhas, calça. Temos enxoval aqui para três bebês. Oi, Bubu. Princesa. Hoje nós voltamos aqui em Rufdorf. Estamos aqui no shopping novamente. E agora nós vamos entrar na Crowdvat para devolver uma sacola de coisas. Hoje nós viemos devolver mercadorias. Porque aquele dia eu comprei demais, gente. O negócio nem foi que eu comprei demais. Eu encontrei com preços melhores. Então eu vim devolver algumas coisas na Rema, na Crowdvat e comprar algumas coisinhas mais. Eu não mostrei para vocês, mas a minha sogra me deu essa máquina aqui de presente. Olha o preço dela, R$ 89,99. Aqui tem para fazer algodão doce, gente. Olha isso, que interessante. Acho que para dar de presente no Brasil seria incrível. R$ 19,99. Silvia, essa peca está passeando. Dá. Dá. Está conversando. Dá, dá. Ah. 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 Outro dia eu vi esse bichinho aqui. E ele é muito legal, mas ele custa R$ 28,00. Ah. O nome dele é Mikko. Deixa eu mostrar para a Olivia. A cara dela olhando. Ah. Falando em holandês. E aqui tem assim, gente, tudo o que vocês imaginarem. Para casa, bebês, roupas. Tem os calendários de 2019. Comprei um para mim. Aqui na Holanda eles têm a tradição de colocar esses calendários na porta do banheiro e colocar o aniversário das pessoas, sabe? Para não esquecer. Já comprei o meu para não esquecer do aniversário das pessoas que eu amo. Porque eu sou super esquecida. Agora tem inúmeros cartões. Você compra a caixinha assim com vários cartões para Natal para enviar para as pessoas. Nós estamos aqui na loja Action agora e eu vou filmar rapidinho. Mas eu não poderia deixar de mostrar para vocês que aqui na Holanda tudo de Natal começa a chegar nas lojas em outubro. Então, olha só. Tem muitas árvores, muitos enfeites de Natal. E eu espero visitar algumas feirinhas de Natal esse ano para mostrar para vocês. Porque é um luxo aqui. E olha isso, gente. Que legal. Não sei se alguém compra, né? Mas é muito legal tudo isso. Olha que fofo. Muitos enfeites, bolinhas para árvores de Natal. Isso aqui tudo bolinhas. E aqui eu vi uma árvore pequenininha tão bonitinha. Aqui tem as árvores. A gente tem essa aqui. E aí, olha que gracinha. Muito fofa essa aqui. A loja está toda decorada de Natal já. Olivia está com fome. Aí o Mix está entertendo ela. Menina, essa pega. Tchau. Vamos, vida. Vamos. 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 Uma olhadinha para a nossa princesa mamá. Deu fome e tem que parar, né? E aqui esse lugar é ótimo porque tem banquinhos. E nós vamos ficando por aqui. Se você chegou agora através desse vídeo, se inscreva no canal. E nos acompanhe lá nas redes sociais. Eu estou todos os dias lá no Instagram com a Olivia mostrando nossa rotininha, introdução alimentar. E falando em introdução alimentar, nós temos um vídeo bem completo aqui no canal. Um beijo e nos vemos em breve. Tchau, tchau.